Quem é o Rui Rosa como músico? O Rui Rosa como músico nasceu de algumas canções que eu fui escrevendo ao longo dos tempos e que senti que precisava de partilhar com mais pessoas porque as músicas só para mim não existem eu gosto que as outras pessoas consigam entender as histórias que eu quero contar e nasceu um pouco da necessidade de criar coisas que me façam sentir vivo É um bocado complicado pôr um ponto em que comecei mesmo a fazer música porque eu lembro-me de quando era mais novo não tinha assim... Nunca estudei música, nunca tive assim vendetível para nada e nem nunca tive muito interesse até um ponto não sei bem em que altura foi mas tinha para aí 13, 14 anos em que disse a minha mãe que iria aprender guitarra e tive umas aulas, ofereceram-me uma guitarra mas depois as aulas aborreceram-me e acabei por desistir Durante essas aulas de guitarra o meu professor acabou por me dizer que se calhar eu devia ir para canto porque tinha jeito e era afinado e acho que essa ideia cresceu um bocado em mim ao longo dos tempos até que no secundário houve a possibilidade de formar uma banda com mais uns amigos e começou a crescer daí esta vontade de criar música foi mais ou menos nessa altura que também mudei um bocado o meu estilo musical comecei a ouvir outras coisas, comecei a ter interesse por escrever as minhas próprias coisas que nunca lancei a um lado nenhum depois formei uma banda juntamente com os meus amigos de secundário era uma banda de adaptações, tocávamos nos barros de gala e tudo mais só que fui fazendo canções para mim e fui guardando algumas, outras que já não me lembro sequer muito bem como é que são estão guardadas a algures em cadernos e quando fui para Lisboa houve a possibilidade de formar uma banda de originais e aí comecei a ter mais interesse e a começar a trabalhar mais em criações minhas e foi um bocado por aí e agora sinto que preciso de atirar ao mundo e deixá-las crescer, ter uma vida própria porque comigo já cresceram o suficiente sinto que tenho uma forma de criar eu tive duas bandas que foram os Pulgar e os Mezzarin com amigos meus uma delas começou como covers, como eu já tinha dito, que eram os Pulgar e depois surgiu uma oportunidade quando fomos para Lisboa de levar as coisas um bocadinho mais a sério e começar a fazer mais originais e a partir daí comecei a tentar escrever algumas músicas para a banda nunca saindo assim as músicas eram sempre muito desviadas quem fazia as músicas principalmente era o Tomás que era o vocalista principal da banda e as minhas músicas e as dele não eram compatíveis mas tinham sonoridades muito diferentes e eu acho que me fui adaptando ao longo dos tempos a fazer música para a banda não fiz muitas músicas para a banda mas fiz algumas e o que aconteceu depois foi eu queria fazer as minhas canções e queria que elas tivessem uma identidade mais genuína no sentido de ser mais o que eu quero transmitir e foi um bocado a partir daí que as minhas músicas são músicas muito pessoais querem muito dizer alguma coisa se elas não são sentidas da minha parte sinto que não fazem sentido insistir e então eu tenho sempre assim sinto que elas têm um cunho pessoal muito próprio não o faço de propósito podem ter também muitas influências de coisas que eu gosto e é um bocado o processo o processo que partiu um pouco daí sinto uma diferença apesar de as compor sempre em guitarra maioritariamente depois tudo o que é a parte de arranjos e de instrumentos vem um pouco do que eu sinto que a música pode o que é que pode acrescentar à música e a contar o que eu quero transmitir flying no campo determini que acha que a equipe ou parece um logo mas não pode acontecer Não sei por que vieste Bater à minha porta A mesa já está posta Não há lugar para ti Agora afaste E chama quem quiseres Que não há quem mude O rubber sou tão alto E um carinho que já foi embora Não sei por que quiseste Voltar a subir esta escada Com tanta vida que já tive A tua sai sempre afastada Não me dai o que mereces Tenho as mãos presas Ateias numa guita Vou levar-te as tens a minha atenção Vou roubar-te o coração Deixá-lo lá longe Pedir tempo, prestar o copo da refeição Um por outro Pra tal Jantar Este EP é muito sobre Lisboa E sobre como eu me apaixonei por Lisboa Porque quando fui para a faculdade Fui de Torres Novas para a faculdade Em 2014 Em 2014, não me engano E apaixonei-me por Lisboa E fiquei E ainda vivo hoje em dia em Lisboa E eu adoro Lisboa E senti que gostava de falar Um pouco sobre a minha relação Com a cidade em si E com muitas coisas que vivi lá E o EP é um pouco sobre isso E depois as músicas foram Foram ficando guardadas Guardadas Até que fez-se um clique E decidi Ok, estas músicas têm que Ser construídas de novo Vou ter que as construir outra vez E construí-as sozinha em Lisboa Gravei-as todas sozinha em casa Só com um PC Com uma guitarra elétrica Com um cor Gravei O resultado não era O que eu gostava Senti que faltava algo mais Faltava um elemento mais tradicional E que eu me identificasse mais Senti que precisava De uma liberdade de artística Nos arranjos diferente E foi aí que eu tive a ideia De falar com o Rafa Que me gravou E misturou o EP E disse Olha Vou tirar as férias Durante uma semana Tenho aqui umas músicas Que eu quero gravar Bora fazer isso E ele Ah, bora Vamos fazer isso Então vim para aqui Para o estúdio Uma semana E durante essa semana Eu sabia as músicas Que queria gravar Não tinha a certeza De quais eram os instrumentos Que eu ia utilizar Tinha algumas ideias Que eu ia utilizar Mais cordas Que eu ia utilizar Bandolins Cavaquinhos Ah Queria ter percussão Ah Real E foi um pouco A partir daí Gravámos Tudo Que eu achava Que Que era para manter Das outras Das outras Gravações E a partir daí Houve toda uma liberdade Em construir E encontrar as sonoridades certas E foi um processo Bastante interessante Foi quase uma residência artística À procura dos sons E acabou Eu Estou muito satisfeito Com o que fizemos aqui Foi muito libertador Porque utilizámos Muitas coisas fora do comum Utilizámos isto Isto foi utilizado Para fazer um recorreco E Utilizámos panelas Utilizámos conchas Utilizámos Capas de instrumentos Para fazer percussão Foi Muito à busca do som Que funcionava Que para nós funcionava E isso foi Em si Porque as músicas Quando Quando começaram a A crescer aqui De outra forma Também vieram beber muito Das influências E das raízes Torrejanas Do meio Do meio Onde eu me insiro Que não é um meio Não é um meio De uma cidade De uma metrópole Que não para Tem os argumentos Tem as suas pausas E conseguir pegarem Em coisas que Se calhar em Lisboa Eu não iria nunca Utilizar como instrumentos Porque iria ter Muito mais Mães E conseguir Se eu precisasse Por exemplo De uma bateria Ou tinha alguém Que me conseguia importar Ou ia gravar com alguém Aqui não existia isso Então pegámos em coisas Que sabíamos Que podiam Que não são instrumentos Ditos tradicionais Mas que podiam dar Uma roupagem À música Tradicional Ou seja Ter elementos Que fizessem Com que a música Tivesse Partes em que Se conseguem Associar A música tradicional Portuguesa E vou buscar Muito desses ritmos Também E essa Junção Para mim Acabou por fazer Todo o sentido Assim que comecei A gravar aqui As músicas E todas as Percussões E todos os instrumentos E todas as coisas Fora do comum Fez todo o sentido Na minha cabeça E ainda bem Que eu vim para aqui Porque as músicas Não as consigo Agora imaginar De outra forma Mas também Acho que O que fizemos aqui Porque não fui só eu O que fizemos aqui Foi muito bonito E foi voltar aqui A Torres Novas Para gravar E não esquecendo As pessoas que estão cá E o que vive cá Porque também influenciam muito A pessoa que sou hoje em dia E aproximar-me cada vez mais Não só da terra E das pessoas Como da minha própria música Eu cheguei à faculdade E estava lá numa banca Com Da Tuna Na qual eu fiz parte E nem fui logo Fazer a matrícula Acabei por ficar lá A tocar músicas Com as pessoas Da Tuna E eu Assim que cheguei à banca Sabia que ali Ia ser Ia ser mais feliz Então Estive na Tuna Durante alguns anos E acabei por depois Desistir da faculdade E mantive-me na Tuna Porque era um sítio Onde eu podia Partilhar histórias Com outras pessoas E estar a fazer Coisas que eu gosto Com a música Também me ajudou muito Instrumentalmente Porque Fez-me Aprender coisas novas E tocar instrumentos novos E E foi muito enriquecedor E também Este meu disco Tem muitos instrumentos Que eu não decidiria Nunca Gravar Se não tivesse estado Numa Tuna Eu gravei Bandolim Gravei Cavaquinho E eu acho que Nunca iria Chegar A um ponto Em que Decidisse gravar isso Se eu não tivesse Em contacto Se eu não tivesse Estado em contacto Com eles Expandiram um pouco A forma Como eu vejo Que pode ser gravado E como pode ser Como todos os instrumentos Podem ser utilizados De forma diferente Eu gosto muito de poesia E Sempre adorei escrever Eu não gosto de escrever Eu não gosto de escrever poesia Eu gosto mais de ler Gosto de escrever Livre Sem Sem Regres E na música Tenho que tentar Sempre encontrar Um pouco De regras Ou de métrica Eu foco-me sempre Muito na parte Métrica Da letra Gosto que as Canções E que as letras Se consigam Incorporar Perfeitamente Numa música Se para mim A música E a letra Não fazem sentido Juntas E não encaixam Não é Não Para mim Não funciona Então Tento sempre Buscar um equilíbrio Entre O que quer dizer Com a métrica Que uso Com as palavras Tento Tento Não usar Palavras muito óbvias Claro que vou sempre Usar palavras óbvias Mas É esse um bocado O meu objetivo Quando estou a escrever Claro que não estou a pensar Estou sempre mais a pensar No que quero transmitir Na letra Mas acabo por ter um pouco Também esse cuidado De tentar Ir buscar Palavras fora da caixa Que façam O mesmo trabalho Que outra palavra faria Maria E a dança, descanso que hás de ser alguém Sorri na esperança que essa dança não te agarra tão bem Mas a sorte cansa, mas avança que a vida é bem Faz uma trança que te esconda ao peito quando o jeito não vem TURURURURU 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 Desenhança que te escuta agarra Põe-te uma amarra Para não te perder da vista a amarra És flor e livro És a espada que não fura a espada Que te proteja quando estás pronta a descer a escada La, 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 la Amém. É muito bonito quando tu ouves uma, quando tu estás a ouvir algo e tu sentes a energia à tua volta e sentes que todas as pessoas estão ali e tu não conheces as pessoas ao teu lado, não sabes onde é que elas vêm e não sabes quais são as opiniões dela, tu sabes que em aquele momento estão a ouvir uma canção, estão a ouvir um concerto, estão a ouvir algo e existe uma comunhão porque a música faz com que todos estejam no mesmo sítio a remar para o mesmo lado, com a mesma energia. Cada um à sua maneira, mas ao mesmo tempo sentindo todos uma conexão e isso é muito importante, acho que é um dos poderes curativos da música, eu sempre vou a um concerto e saio de lá contente porque foi um bonito concerto, sinto que não sou o único que sai de lá assim, sinto que é muito enriquecedor, é muito terapêutico, para mim é super terapêutico, eu acho que não é só para mim, muitos dos meus amigos com quem eu vou ao concerto também sinto que é o mesmo e isso também nos aproxima, acaba por nos aproximar, ao mesmo tempo, acho que ouvir música é algo bastante pessoal e eu não gosto de escolher essa parte porque é dos momentos que eu gosto mais de ter comigo próprio é ouvir música e a descobrir que as músicas me fazem sentir coisas ou que estão a transmitir algo e que não precisam necessariamente de estar com outras pessoas e que elas continuam a fazer o mesmo papel, que é transmitir uma mensagem que para mim é o mais importante, é transmitir uma mensagem, não tem que ser uma mensagem objetiva, não tem que ser, não tem que fazer sentido, tem que fazer sentir alguma coisa socialmente quebra barreiras, não é? sim, e acho que pessoalmente também, muitas músicas me quebraram barreiras pessoalmente apenas por escutar sozinho em casa fizeram sentir coisas e chegar a conclusões e a pontos eu acho que cada vez há mais qualidade em termos musicais em Portugal, o que eu sei é que é mais fácil encontrar as coisas que antigamente não eram tão fáceis de encontrar e isso também leva a que existam muitas bandas hoje em dia que se calhar têm um público mais pequeno e que têm imensa qualidade porque há tanto sítio para onde escolher, eu não compro essa ideia de que a música atualmente é pior do que antigamente acredito que há muito mais vertentes musicais, existem cada vez mais estilos musicais, mais pessoas a inovar mesmo pessoas que não inovam, conseguem fazer música com muita qualidade e acho que o importante é que temos cada vez mais sítios onde escolher coisas que gostamos de ouvir e acho que isso é um passo diferente na música, faltam outros passos, obviamente mas acredito que a música portuguesa está bastante viva e com muita saúde acho que é essa a palavra, é essa a luz eu até diria que se calhar essa é a minha maior influência porque quando eu escrevo alguma coisa, essa coisa tem que ser algo para mim que é real não tem que ser algo que aconteceu, mas tem que ser algo que me faça sentido, que seja real que eu acredito no que estou a dizer e quando vou buscar memórias ou experiências por quais eu passei ou pessoas com as quais eu me cruzei na vida essa experiência torna-se mesmo muito real para mim porque o que eu estou a contar eu sei o que eu estou a dizer porque já passei por muitas dessas coisas e isso acima de tudo para mim é o que a música tem que ser a música tem que ser não só para ti próprio, mas tem que refletir a pessoa que tu és e aí e aí Legenda Adriana Zanotto